A Bahia ainda não recebeu do governo federal o inseticida de combate ao Aedes aegypti, o chamado fumacê. Segundo o Ministério da Saúde, o produto deve começar a ser distribuído para os estados na próxima semana. Este período do ano, de muita chuva e calor, é propício para a reprodução do mosquito. Na inspeção a esta creche comunitária em Massaranduba, os agentes encontraram na horta larvas de mosquito. 150 crianças tem aí, só você vendo, e aí a dengue pega. Agora não guardar a garrafa pet pendurada na parede. A água acumula, tem que dar furo ou senão não usar. Ficou alerta agora, né? Ficou, ficou alerta sim. O flagrante preocupa principalmente por ser um ambiente de educação, mas é comum pela cidade toda. Acompanhamos a inspeção também nesta oficina mecânica. Já é a segunda vez em duas semanas que os agentes encontram larvas do Aedes aegypti. Um trabalho de enxugar gelo. Passamos a mensagem para o morador e, felizmente, muitas vezes, voltando ao mesmo local, encontramos foco. E quando o aviso para não jogar lixo na rua não é obedecido, focos do mosquito aparecem. A lixarada deixou Túlio com medo. E para ajudar, ele começou a dar novos usos para o que as pessoas deixam nas ruas. Vou sair completando esses pneus com areia e botando as plantas. Isso aí que termina prejudicando a nós aqui mesmo. Conto mais que tem muita gente aqui que mora com crianças, muitas pessoas idosas. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue aumentaram 30% de janeiro a abril. Chikungunha, 40% e Zika, quase 300%. Em março, o governo federal criou o Centro de Operações de Emergência, com técnicos do Ministério da Saúde, Fiocruz, Anvisa, entre outras entidades, para monitorar o cenário de armoviroses em cada estado. Oito já receberam a visita da equipe para auxiliar na estratégia de combate. Um deles foi a Bahia, onde os casos prováveis de Zika foram os que mais cresceram, quase 40%. O período do ano, com muita chuva e calor, é propício para a reprodução do mosquito. Só que uma arma importante contra esse inimigo perigoso está fazendo falta na saúde pública. O inseticida é conhecido como fumacê, que segundo o Ministério da Saúde, teve a distribuição atrasada por causa de problemas na compra do produto no governo anterior. Mas o material deve ser enviado aos estados nas próximas semanas. Nós estamos trabalhando com o que temos, porque fizemos uma administração deste produto. Então a gente acaba não tendo essa ampliação do nosso lastro, do nosso caráter preventivo.